Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CSA é eliminado da Copa Alagoas pelo ASA, e está eliminado da Copa do Brasil 2024, MI45, o CSA, não tem mais chances de participar da Copa do Brasil de 2024. Após a eliminação do Azulão na primeira fase do Campeonato Alagoano, o Azulão manteve a Copa Alagoas para conquistar o título, e garantir uma vaga na competição nacional. Porém, a equipe foi eliminada nas semifinais do torneio nacional pelo ASA, Robinho abriu o placar para o Azulão, enquanto Lúcio Maranhão manteve a mesma situação nos descontos CSA, só marcou com Tomas Bastos a final da Copa Alagoas, será disputada entre o ASA e CSE. O duelo será na próxima quarta-feira, às 20h, no estádio Coaracida Mata Fonseca, em Arapiraca.